A literatura nacional inicia esta semana com a triste notícia da perda de um dos seus grandes representantes, o escritor parnaibano Assis Brasil, que faleceu no domingo. O escritor parnaibano Assis Brasil faleceu na noite deste domingo, 28 de novembro, em sua residência na capital piauiense Teresina. Assis Brasil deixa um grande número de obras em variados títulos, retratando em sua maioria relatos e histórias da beira do rio em Parnaíba. Inclusive, atualmente, o Museu do Mar homenageia o autor, dando o nome de uma de suas mais conhecidas obras à biblioteca do local. Foi a maneira que o Museu do Mar encontrou para representar essa figura, que representou tão bem Parnaíba, esse escritor, né? A professora Rossana Silva reforça sobre os destaques de Assis Brasil em participações no Salão do Livro de Parnaíba, o Salipa, e também no cenário nacional. É com muita tristeza que eu recebo essa notícia da morte de Assis Brasil. Assis Brasil, parnaibano, que conquistou o cenário nacional. Ele viveu aqui em Parnaíba, foi embora de Parnaíba, foi morar no Rio de Janeiro, e conseguiu ser um escritor que vivia da literatura. Dentre muitos escritores brasileiros que precisam ter outra profissão, com mais de 100 livros publicados, ele vivia da literatura. E ele está no cenário nacional, não só no cenário piauiense. Em destaque com os livros como Os Que Bebem Como Os Cães, um livro muito forte, que eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui em Parnaíba, na época do Salipa, quando ele veio, teve o ano Assis Brasil. E eu mediei a roda de conversa e fiquei muito feliz por conversar com ele sobre o livro e poder ficar mais à vontade para falar para os meus alunos sobre o livro. E quando eu disse para ele que era um livro muito forte, um livro muito desse, que ele foi muito corajoso ao escrever aquele livro, porque é época de repressão, de ditadura, de opressão, e que ele enfatiza um professor de literatura chamado Jeremias, que foi preso, acusado de incitar, de estimular os alunos, numa época que não havia democracia. E ele foi muito corajoso, porque ele não cita nomes, mas ele deixa muito clara a falta de liberdade, a opressão, o sofrimento todo desse professor. E eu disse para ele que eu me senti muito mal ao ler esse livro. E ele disse que era exatamente isso que ele queria, que os poderosos, ao fazerem a leitura daquele livro, se sentissem mal, se sentissem no lugar do Jeremias. Beira Rio e Beira Vila, que o cenário é Parnaíba, e que ele também, por conta desse livro, na época, ele conseguiu alguns inimigos em Parnaíba. Ele foi muito corajoso, porque ele cita no livro famílias tradicionais, citam os nomes, e ele teve a coragem de dizer que naquela época, dos anos 40, em Parnaíba, os ricos continuavam cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. Então, assim, ele está no cenário nacional, não só no Piauí. É um grande polígrafo. Lamentavelmente, nós tivemos essa perda. Com muita tristeza que eu digo isso.